bom dia galera vou mostrar pra vocês aqui ó a forma como eu coloco o arame no feijão esse arame aqui tem esse arame que é o arame 10 e esse aqui é o arame 16 que eu uso pra colocar a rama, aqui a gente vai enrolando aqui, enrola bem enroladinho, vai passar por cima e enrolar do outro lado, pra correr o risco e ele soltar aí vou mostrar pra vocês aí que eu vou sair passando ele por cima de todas as outras ferras de arame que estão atravessadas e vai me acompanhar e aí aqui nós chegamos no final eu vou cortar aqui ó tem que ter esse pedacinho aqui aqui é onde entra o cano como havia mostrado enrola aqui e aí você faz esse processo aqui ó de enrolando no canozinho azul e esse pedacinho aqui é para você prender o cano aqui no próprio aranha e aí